Vem noite pra você ver, ó. Pestra que tu quer, ó. A mulher tá falando aí que o marido dela demora meia hora na cama, tá vendo? Oxi, e o que diabete eu tenho a ver com isso? Se ele demora meia hora é porque ele tá sem sono. Eu mesmo quando me entendo eu já dei de enfadado. Eu dormo a noite toda. E eu quero saber, rapaz. Não deu um desentendido não, seu mau gentil. Você sabe do que é que eu tô falando. O marido dela passa meia hora na cama e você? Cinco minutos você passa. Sim, cinco minutos é pouco tempo, é? Cinco minutos é pouco tempo, pra mim é. E é, rapaz, você passa cinco minutos debaixo da água, pra ver se você aguenta, você aguenta. Cinco minutos debaixo da água. Não, oito não. Então pronto, né, rapaz. Não, mas não tem nada a ver, isso aí que você tá falando. Não é fácil, você pensa que é fácil, rapaz. Que não é fácil o quê, homem? Você tá achando que eu sou o quê? Vai tomar no inferno, rapaz. Deixa de soltar. Não vá que não solta não, não vá que não solta não, rapaz. Oxi, rapaz, você tá dando um desentendido pra você não cumprir com a...